Olá, amiguinhos. Bem-vindos a mais um Diretamente do Meu Sótão para VOCÊS. Hoje, mais uma vez, vou mostrar um pouco dos bastidores da novela Amor Maior na SIC. Os atores, depois de se maquilharem e de se pentearem e de se vestirem, têm muitas vezes que aguardar na sala de atores. Na chamada sala de atores. Porquê que eu estou a pôr aspas? Não faz sentido. Porque, de facto, é a sala onde os atores estão antes, depois de fazerem gravações. Estão ali à espera de serem chamados para gravar. Então, eu vou mostrar-vos um pouco o ambiente que se vive na sala de atores. E, curiosamente, nesta situação, eu recebi uma carta de uma telespetadora do Amor Maior. E aconteceu isto. O sofrimento começou no Jardim de Éden. Está genial! Quando o primeiro casal Adão e Eva desobedeceram a Deus e não seguiram os padrões dados pelo seu Criador. Antes de verem o que acontece na sala de atores, façam like, subscrevam o canal, partilhem. É isto. Antes de verem a segunda, estamos a marcar a segunda. Estás a assistir? Estás a assistir! De vez em quando, tu assistes. É? Então, entras só na... Tem qual? Entras aqui. 10 divididas as 15, 420. E ainda estão a fazer esta a segunda? Estamos aqui a fazer esta. Então, vou esperar. Sim senhora. Vou para a sala de atores. Sim senhora, esperar um pouco. Esperar. O que é que se fazes aqui? Nada. Como-se uma... Como-se uma maçã. Maçã. Estás no Instagram. Ah, estás no Instagram? Sim. Estou aqui a ver o que é que... O que é que há? Estás a ver gajas? Estás a ver gajas? Não, por acaso não há muito. Não há gajas hoje no Instagram? Está fraco de gajas no Instagram? Não. Está. Paisagens, animais... Também vou ver uma paisagem. Espera aí. Está bem. Ah, olha. Uma paisagem. Gira, pá. Olha para isto. Olha para isto o olhar. O olhar do Dani Neto. Eu vou procurar também aqui de uma paisagem. É. Ora bem, o que é que nós temos aqui de paisagens? Isto é muito mau, porque o meu feed é só gajos, pá. E lutas e... Isto... Ah, também aparece aqui a Dani Neto, estás a ver? Aqui no meu feed. Bem. Mas espera, vê se me aparece aqui... Isto tem a ver com os meus gostos, estás a ver? Aparecem-me as cenas de luta. Aparece a minha baby. Muito bem. A minha baby é esta, é Ronda Rousey. Ah... Portanto, cenas de luta. É o que me aparece do meu feed. Não sei. É só homens nus. É só homens nus. Oi, espera aí. Não. Às vezes também aparece uma... Quem é esta pessoa? Ah... Quem é esta pessoa? Ah... Ah... É pá, não me aparece nenhuma mulher em tronco nu. Laura Figueiredo. Ok. Ok. Ah, não. Está grávida. Não pode ser. Ah... O que é isto? Muay Thai? Uou! Uou! Consegues fazer isto? Eu o quê? Fónix. Espera, isto é muito difícil. Ah... 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 Porra... Eu acho que não. Acho que a minha ciática... Não permite, não é? Não. Não. Ela se dialoga. Ai, não é bem. Que... Como é que... Ah... Isto eu sou capaz de fazer. Isto eu sou capaz de fazer. Bem. Lado... Lado... Fogo. O que é isto? Não? Eu é muito sim. Eu é muito sim. Eu é muito sim. Eu era capaz de estar o dia todo a ver isto. Se houvesse um canal de televisão que desse isto 24 horas por dia, eu estava sempre a ver isto. Estava sempre a ver isto. Estava sempre a ver esta pessoa a fazer isto. Pronto. Espera aí, isto eu sou capaz de fazer. Não. Uma. Já só faltam 20. Como é que ela fazia? Pois era... Dá para ver saltos tipo... Com um pé... Isso. Exato. Fiz ou não fiz? Então não fizeste? Aí fico com um ganda estilo. Depois de fazer isto fico com um ganda estilo. O problema é que está tudo no olhar. Hã? Tens que perceber uma coisa. Está tudo no olhar. Ah pois está. E como tu não tens o olho... Ah pois pois não. E... É esse olho que eu gosto tanto que tu fazes do Psycho Killer. Que funciona tão bem. Porquê que não o convidam para... sei lá... Um Psycho? Sei lá... Deixaram aqui... Ninho? Bem... É agora. TTP. É... É Rui Unas. É Rui Unas. Está aqui o em baixo. Que diz... Vis... João Vicente. Ó... Não é? Não está aqui escrito João Vicente. Claramente. João Vicente. É. Estou pronto. É o teu, é o teu. Realmente... Como é te esqueceste isto aqui? Realmente é boquê. A sua... Foi antes de Natal. É pá. Cabeça no ar. Olha, trago uma coisa para ti. Para mim? O quê? Maria Aurélia de Costa Santos. Maria Aurélia de Costa Santos. Boa sorte. É pá. Ah... O que é isso? Isto é correspondência de fãs. É, é, é. Sabe porquê? Eu recebi uma carta. Isto é rigorosamente verdade. Eu recebi uma carta. Lembras-te? Estavas lá nesse dia. Lembro. Não... Depois não me deixaste o que é. É pá, eu recebi uma carta. De uma... De alguém? Sim. E então essa carta... Estava naquela se abrirá aqui ou não. Pá, ainda bem que não abriria aqui. Ok. Abria em casa. O que é que tinha a carta? Ai, coelhas. Não. Fotografias. Não. Também eram fotografias. Pá, não sei por carga d'água. A senhora. Era uma senhora. Escreveu-me, pá, um testamento. A dizer que Deus... Isto e Deus aquilo... Mas é essa senhora? E Deus... Não sei se é esta senhora. É assim? É a mesma? Ai, é a mesma? Ai, é a mesma? Tu tens uma stalker. Então, pronto. A mesma senhora que mandou uma carta a Deus e não sei o que, e não sei o que mais. Importa este... Sim. Cecília, podes ir ao vizinho em seguida? É só um minutinho. É no instante. Desta vez vou abrir. É que a minha outra carta estava a tentar evangelizar-me. Ah, pronto. Ok. E eu não sei se aqui também vai ser a mesma coisa. Ai, é dessa onda. Será que... Eu acho que é. Eu acho que nós temos... É a mesma. Já estou a reconhecer a letra. Oh, meu Deus. E o que é que ela... Eu estou a reconhecer a letra. É a mesma letra. Ai, com Deus. É a mesma letra como o despertai. É até o despertai. O despertai. O despertai não posso. Não pode. Ai, muito bom. Você pode criar bons hábitos. Isto é a revista dos coitos para... Das testemunhas de Jeová. Ela quer te evangelizar. Então, o que é que diz? Ela quer te evangelizar. Ai, meu Deus. Senhor Rui Unas. Como? O que é que diz? Bom dia. Tudo bem com o senhor? Espero que sim. Meu nome é Maria Aurélia e eu sou aquela mesma pessoa que há pouco tempo escreveu uma carta para o senhor Rui e o assunto da carta era como surgiu o sofrimento e os conflitos até hoje. Não, não, não. O sofrimento começou no jardim de Édan. Ai, tu és genial. Quando o primeiro casal Adão e Eva desobedeceram a Deus e não seguiram os padrões dados pelo seu Criador. Jeová a Deus. Salmo 83,18. Desde aí as pessoas não seguem as leis de Deus, nem tão pouco os seus padrões. Então, o que é que acontece? Muito sofrimento e conflitos. Senhor Rui. Ah. Deus muito em breve irá acabar com o sofrimento e com toda a maldade de toda a humanidade. Pronto, vamos todos daqui. Eu não quero brincar com isto. Não lês mais isto, por amor de Deus. Isto também é da creepy, pá. É muito creepy. Eu respeito as carenças das pessoas. Mas pronto. Eu não percebo é porque é que esta pessoa... Porque é que vai ter contigo? Comigo. Sabe porque tu chegas às massas? Não sei. Porque é que não mandou uma carta à Cecília? Mas já mandou à Luciana. Já mandou à Luciana? Ah, ela vai mandar-me a mim também, de certeza. Ainda por cima eu, que estou a fazer a Gisela, que é muita tiradiça e não sei quê, ela vai dizer que eu, pronto, vou para o inferno. Então acha que tu não tens mesmo volta a andar? Exatamente. Exatamente. É isso. Ela só manda para os bonzinhos. Aqueles que vêem que têm alguma possibilidade de salvação. Pronto. Ah pá, que medo. Ainda bem. Mas assim, eu também acredito. As pessoas têm que ter crenças. Tudo bem. Mas por favor, não tentem evangelizar. Não tentem evangelizar. O refuta está bem. Não, eu não levo mal. Eu não levo mal. Eu não percebo é o porquê. Porque eu, não é? Porquê? É que isto não acaba. Senhor Rui, até os mortos terão a oportunidade de viver na terra. Jesus quando esteve na terra, ele realizou milagres. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Senhor Rui, muito obrigada pela sua atenção. Aurélia. Eu vou ler isto em casa com toda a atenção. Eu leio outra carta. Mas é muito creepy. Mas é só isto. É só isto. É passagens da Bíblia. E a dizer que... Pronto. Está a fazer o trabalho dela. Está a tentar. Está a dar as dicas. Deus. E pronto. Mas eu não... Mas eu não... Eu sou... Eu nem sequer... Eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Eu não... Tenho todo o respeito. As pessoas que acreditam. Mas não é... Obrigado. Obrigado Aurélia. Mas passo. Mas eu vou ler. Tá? Creepy. E foi mais um bocadinho dos bastidores da novela Amor Maior. Se quiserem que eu faça mais, peçam. Se não quiserem, digam. Se quiserem fazer uma pergunta, não se esqueçam de colocar o hashtag OUNAS. Seguindo da vossa pergunta, da vossa questão, do vosso comentário, da vossa crítica, da vossa ofensa... Eu tou-me aqui. Façam o que vocês quiserem. Subscrevam. Partilhem. Façam like. É isto. Até ao próximo. Diretamente do meu software. Adeus. Tchau. Tchau.